Rafael Sanches pedindo passagem, tá lá no local do incêndio na área central da cidade de Londrina. É com você, Rafa. Oi, Cid, olha só, a gente tá aqui na rua Tembes, especificamente. Fica aqui na Vila Cazói, né, região central de Londrina. Olha só, a gente tá vendo o caminhão do corpo de bombeiros já indo embora. A caminhonete dos bombeiros tá aqui também. Na verdade, Cid, o que aconteceu foi um raio. Um raio que caiu dentro de uma casa, né, e acabou assustando até o morador. A gente vai entender o que aconteceu com o Tenente Henrique. Tenente, boa noite. Foi isso, então, raio. Boa noite. Isso, entrou a chamada pra gente, né, logo, ainda tava chovendo, que havia caído um raio numa residência e que tava incendiando ali a parte de cima ali da casa, do telhado, né, do forro. Chegando no local, realmente detectamos ali que estava pegando fogo aí nesse forro, um forro de madeira. Tinha uma manta, né, ali pra proteger a casa, separando a casa ali, o forro do telhado. E... só que, graças a Deus aí, o morador também estava no local. Ele já começou ali o primeiro combate, utilizando baldes de água, né. Não houve necessidade nem mesmo de armarmos a linha, jogar água. Foi uma coisa bem sossegada aí, graças a Deus. Um único morador, o Tenente, ali? Sim, um casal. Um casal, né. E só o forro não teve dano e ficou eletrodoméstico, algo assim? Não, não. Só o forro ali em cima do quarto fez um pequeno buraco, né, onde o fogo atingiu. Apenas ali. Ou seja, só um susto mesmo, né? Isso, foi mais susto, né. Na verdade, também a sorte do morador estar em casa e fazer esse primeiro combate, né. Ok. Tenente, a gente agradece pelas informações e um bom trabalho, tá? Legal. Cid, então, felizmente, só um susto, né, como o Tenente disse, só queimou o forro ali. Graças a Deus o morador estava em casa, chamou o corpo de bombeiros. Tudo resolvido aqui, Cid. Que bom, que bom, Rafa. Notícia boa, né? Graças a Deus mesmo. Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações, né. Você imagina o susto ali, estar dentro de casa, um raio começa a pegar fogo na tua casa. Susto muito grande. Mas sorte, muita sorte mesmo, graças a Deus que não foi nada de grave ali. Rapidamente o morador conseguiu controlar e pediu, claro, apoio do corpo de bombeiros. Mas... Mas...